Vamos agora direto para a cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, porque o repórter Márcio Falcão conversa com a gente agora para atualizar a situação da cidade. Muitas casas, acreditem, ainda estão com água até o telhado. É isso mesmo, Márcio? Pois é, mesmo com o nível do Rio dos Sinos baixando de ontem para hoje, o cenário é muito crítico. Aqui na cidade de São Leopoldo, a gente mostra para vocês uma das regiões mais afetadas da cidade, onde a água ainda se aproxima do telhado, de várias casas e em algumas regiões até passa do telhado. É uma imagem assustadora, assustadora. Em todo o município, mais de 100 mil pessoas estão desabrigadas. A gente observa ali até um freezer, que foi parar em cima do telhado. Não se sabe se a família tentou colocar ali para salvar ou se foi mesmo a água que levou. Olha essa residência, olha essa residência, que imagem assustadora. A água está quase encostando no telhado aqui. Muita tristeza também. Famílias que saíram com tanta pressa que não conseguiram retirar a roupa do varal, como a gente mostrou agora há pouco. E isso se multiplica em muitas outras residências. A gente vê também móveis, porque essas pessoas tiveram que sair daqui correndo com tanta pressa, tanta pressa, que não conseguiram salvar praticamente nada. Eu ouço isso todos os dias por aqui. Famílias que saíram com a roupa do corpo, com documentos e mais nada. A cada esquina que a gente anda, é uma imagem mais triste que a outra. Também outras pessoas utilizando embarcação. Enxergam um cãozinho também lá atrás. A gente passou lá do lado do barco, lá, Gladionor, um cãozinho na sacada lá. A gente sabe que alguns voluntários passam em residências e onde tem cãozinho, gato, fazem a doação e colocam ali ração para gato, para cachorro, para ir alimentando esses bichos onde famílias não fizeram a retirada. Lá são três, né? Três cães, eu vejo por aqui. Olha essa imagem aqui, um gato. A gente tinha que tentar, tentar... A gente está com ração aqui na embarcação. O João é quem está conduzindo a embarcação. Ele é voluntário, ele tem auxiliado famílias, tem resgatado famílias que ainda estão em casas e animais também. Essa é uma das dificuldades enfrentadas por pessoas que trabalham em ONGs, por voluntários que percorrem essas regiões. Esse, pelo jeito, a gente não vai conseguir levar na embarcação, mas aí o João deixou uma grande quantidade de ração ali para que, pelo menos, ele possa se alimentar. O cenário é muito triste por aqui, pessoal. A gente, por onde passa, vê destruição, vê tristeza, animais mortos, animais que ainda precisam de ajuda. E, na medida do possível, a gente sabe que voluntários vão tentando fazer algo, mas é muito difícil. João, você já ajudou no resgate de pessoas e de animais aqui na cidade, né? Sim, já foi ajudado muitos animais, muitas pessoas aí, continuamos e tem aparecido muitos animais ainda. Eu perdi tudo na minha casa, nós perdemos tudo e nos deparamos com o cenário de muita gente precisando de ajuda. E Deus tem nos dado força para poder continuar ajudando essas pessoas, apesar de a gente estar junto nessa tragédia. Minha casa está totalmente embaixo d'água e estamos conseguindo ajudar algumas pessoas e salvar alguns animais ainda. Obrigado, João. Bom trabalho, boa sorte para você. Que Deus abençoe a sua vida. Deixo vocês com essas imagens da tristeza, do sofrimento que o povo gaúcho ainda tem vivido. Volta ao estúdio. Obrigada, Márcio. As imagens do Gladionor Ramos mostrando a situação que é desoladora. As imagens que até, né, a voz dele chega a dar uma pausa quando vê o gatinho, o bichinho, a água que toma conta realmente no telhado das casas. É desoladora a gente ver isso. E logo depois desse choque que a gente sofre o impacto de observar, já começa a pensar, e a hora que baixar essa água, né? Esse pessoal voltando vai olhar, vai tentar salvar o quê? É a reconstrução e a esperança que a gente tem falado aqui. Tamanha corrente de solidariedade que se forma. Há pouco com municípios que estão adotando essas cidades, levando maquinários, ajudando mesmo, e também a comunidade de modo geral. Que, aliás, essa sim, né, tem arregaçado as mangas, enquanto muitos em seus paletós, poucos têm feito, né?